Os caras são demais, meus amigos de longa data Um prazer imenso ter vocês aqui hoje conosco Compartilhem, fotografem, compartilhem Mostrem pro mundo o Teatro Municipal O Rock de Nanideua, de Belém Pro Pará todo, pro mundo, beleza? O Rock de Nanideua O Rock de Nanideua, de Belém O Rock de Nanideua, do Compar nós A CIDADE NO BRASIL 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 Baby Row 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 All Night Live Obrigado. O bacana de tocar essa canção é que nós temos ela gravada aqui ao lado do meu grande amigo Alcides Carneiro. Daqui a pouco eu vou apresentar a banda toda para vocês, mas o Alcides Carneiro e eu temos uma parceria de muito tempo. E gravamos essa canção ao vivo no Teatro Valdeirão Henrique em 2002. E esse registro está nas plataformas digitais. Então, curto ou não, hoje, Raul's Blues com o Claudio Wallace também, com a guitarra do grande Alcides Carneiro. E estamos juntos com o rock and roll, beleza? A próxima canção. Essa canção me deu muita alegria no passado, em parceria com um grande amigo meu, Antônio Catete, que juntos trabalhamos a letra, a grande parte da letra dele. E me deu para ler, para desenvolver, e criei uma parceria comigo. Eu e a Débora Morpo, a minha mulher produtora, ajustamos a letra, acrescentamos algumas coisas. E essa canção, para a nossa felicidade, o videogrupe dela foi aprovado no Somos do Pará, da TV Liberal. Então, eu só tenho a agradecer muito ao Grupo Liberal também pela força que foi dada, que é dada aos artistas da terra, tá? Mas eu lembro que quando eu mostrava isso para algumas pessoas próximas, ah, cara, eu escrevi no Somos do Pará, e todo mundo dizia, ih, rapaz, cara, não vai passar, porque, olha, cara, o lance tem que ser regional, e não sei mais o que. E por uma semana o clipe foi aprovado, eu fiquei, assim, muito impressionado, mas também pensei, bom, estou tentando fazer um trabalho legal. Se eles gostaram, é porque a gente está trabalhando no rumo certo. Então, Rock'n'Roll, acredite sempre em você, produza, vá pra frente, e o nome da canção é Nessas Guerras! E aí O país está dividido, sonhos destruídos Te chamam de rodito e o mundo está Nessas guerras, nada te faz A verdade pega o primeiro pedido a sentir Sonhos destruídos Todo o tempo de batalha, se esparou, desesperou Os verdes do poder sabem onde os homens vão cair Nessas guerras, nada te faz E a verdade é a primeira pedida a surgir Sonhos destruídos Sonhos destruídos O país está dividido, sonhos destruídos Te chamam de bandido e o mundo está Nessas guerras, nada te faz A verdade é a primeira pedida a surgir Sonhos destruídos Te chamam de rodito e o mundo está dividido Sonhos destruídos 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 feito que não é fácil trabalhar o rock paraense, por diversos motivos, mas a gente não está aqui para falar disso, só que realmente é difícil, a galera do Super Selfie sabe disso, todos que trabalham o rock paraense, mas a gente tem muito amor no coração, a gente tem muita briga pelo rock paraense. E eu acredito e tenho certeza que com o fato de nessa edição do Rock in Rio não ter sido notada uma única banda, o único artista do Pará para ingressar naquele elenco, realmente pegou um dos roqueiros paraenses, sentiu aquela pontada assim, não cara, tem alguma coisa errada, tem sim, mas a gente vai trabalhar, a gente vai corrigir, eu só vou parar minha carreira quando eu vir, não estou dizendo que sou eu, um de nós, eu cheguei lá em São Paulo e falo assim, tu conhece o Super Selfie, tu conhece o Claudio Wallace, tu conhece o fulano e os caras lá falaram assim, porra, aqueles caras são, sabe, cara, são um modo de forma, os caras estão trabalhando, a gente conhece, a gente já ouviu. Então palmas para o rock paraense, porque hoje é o dia mundial do rock, mas hoje também é o nosso dia, beleza? Tamo junto? Rock and Roll pra sempre, né? A próxima canção é de uma banda, que essa banda realmente é a banda que mais me influencia, eu não sei nem para quem colocou esse meu tablet aqui, com essas canções, eu sei de qual é salteado, fica nervoso um pouco, né, com as apresentações, mas vamos juntos, come together now! Covid-19 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 India Covid-19 Fico NUN Come on, come on, come on, come on Groove it up, slowly digga To the tune I'm for you A rolling rober hulga Head down to his feet Got to be a choker It just do a grip, please Yeah, shoot down Shoot down Shoot down Shoot down He like the sunshine he got The ocean could know he got Oh, okay, finger, we shoot Oh, I can go, but he said I know you You know me One thing I can tell you Is you got to be